Música 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 Está falando em campo elétrico. Está assim, certo? Então, consequentemente, para a onda progredir para cá, o H tem que estar saindo, né? Vou desenhar aqui. Tem que estar saindo do quadro, né? Que é vetorial H, certo? H está assim, né? E está assim e H está assim, né? Então, o produto vetorial de E com H saindo do quadro vai dar um vetor pra cá. Tá? Então, é... Então, mais uma vez, né? Como essa interface planar, pra mim satisfaz as condições contornos, se E está assim e não tem companhia na direção Y, os outros E também vão estar de forma semelhante, né? dirigindo desse jeito. Se eu colocar uma componente que tenha componente Y, eu provo que ela é zero, certo? Por causa das condições contornos. Eu posso provar isso. Então, isso aqui é a polarização paralela. Todos os campos, né? O campo incidente da... no plano de incidência, e o refletido e refletado também. Outra polarização é a polarização perpendicular, em que está ortogonal para uma incidência. no plano de incidência. Então, você tem aí... Nesse caso, o E, digamos, está assim, né? Certo? Se ele estiver saindo, né? O H está pra cá, certo? E... H, daí... O vetor de ponte está pra cá, né? E da mesma forma, você vai ter... Ou seja, E vai ser sempre tradição e interface, no caso. Não vai ter outras componentes, porque não pode ser só das condições contornos, né? Tá? Então, essas são... E se eu tiver qualquer polarização sem ser nenhuma dessas duas, eu decomponho essas duas, e calculo a reflectividade, né? De forma adequada. Eu... Eu... Quanto é refletido da polarização paralela, quanto é refletido da polarização paralela, quanto é refletido da polarização paralela, calculo o vetor soma, e calculo o modo desse vetor e calculo a intensidade. É o vetor de ponte, tá? Tá bom? Bom, daí nós temos aí as... relações importantes que a gente precisa usar, né? É... Vamos considerar o primeiro caso de polarização paralela, que está desenhado aí, né? Aí está a configuração, certo? Sempre o vetor de ponte, observa que está desenhado de tal forma que o vetor de ponte está sempre na direção de K, né? Certo? E com H da K, nesse sentido, esse E com H dá pra K, esse E com H dá pra lá. Então, a gente vai desenhar desse jeito os nossos campos, certo? É... Vetor de onda incidente, né? Só pra vocês... Vamos agora escrever depois essa anotação, né? Cartesianas. K tem uma componente X, tem uma componente Z que a gente vai chamar de K1, tá? Pra evitar ter KZ1, né? O 1 quer dizer que é a componente Z, certo? Vai tentar usar essa anotação. Qual é a relação que existe entre KX, K1 e o vetor de onda resultante, né? A soma dos quadrados, o módulo, né? É N vezes K0 ao quadrado, certo? Que é o vetor de onda do meio 1. Então, K2 mais K1 ao quadrado é K0 e 1 ao quadrado, né? Se você quiser calcular os ângulos, né? Cosseno θ, certo? Né? É a relação... Esse aqui é o ângulo θ, né? Se eu desenhar... Deixa eu usar o outro aqui... Deixa eu fazer assim... Deixa eu botar aqui o nosso... K1 aqui, né? K1 não... O K no meio 1, que é o... O vetor de onda tem módulo K, né? Eu estou desenhando ele com dois componentes, né? Tem um Kx... O componente Z é... K1, né? Esse é uma incidência θ, né? Eu posso calcular, por exemplo... Dessa geometria... Cosseno de θ... É K1 sobre K. Ou seja... K1 sobre N... 1, K0, né? O vetor de onda de uma onda plana no meio de incidência N... Tem módulo... N... Tem módulo... É... NK0... NK0 é 2 pi sobre lambda no vácuo... Se fosse no vácuo... Se fosse no vácuo, era K0... Quando entra no meio de qualquer... Isso é funcionário, se modifica por N, certo? Cada 2 pi sobre lambda no vácuo... A fonte emite em lambda... Então é esse lambda que a gente está falando... Não é lambda dentro do meio não, que muda e tal... Não é isso... Certo? Da mesma forma, né? Você tem essas relações... Seno de θ, né? Se vocês olharem aí... É o quê, né? É Kx sobre K. Kx sobre o vetor N1, K0, né? E da mesma forma, você tem relações semelhantes, né? Para a onda refletida, tá certo? Esse ângulo não precisa porque é o mesmo ângulo... Para a onda transmitida, você tem algo semelhante, né? O cosseno de θ' que é a transmitida... Vai ser quem? Vai ser o K... E da mesma forma, seno de θ' vai ser o Kx, que é o mesmo... Certo? Observe... Todos têm o mesmo Kx... Porque tem que casar contínuo contorno... Por isso que deu lei de Snell, certo? Que é sido o mesmo... Sobre N2, K0, né? Uma consequência disso... Se eu só... Não perder a oportunidade disso aqui... Isso é uma coisa importante para ele sempre entender... Se você tem um conjunto de interfaces paralelas, certo? Se você entra com a onda num ângulo aqui, certo? Essa onda vai refletar, né? Vai refletar em todos os lugares, certo? Reflata para cá... Reflata... Tem reflexões também, mas ela refleta... Eu quero saber de onde vai passar, certo? Você faz isso, né? E sai com... Sai do mesmo jeito que ela entrou, tá? Ela vai sair do mesmo jeito... Por quê? Porque todas elas... Essas ondas têm o mesmo Kx... Tem o mesmo K nessa direção aqui... Então a inclinação delas é sempre a mesma, certo? Né? Esse Kx é sempre o mesmo, certo? Né? Então... Isso é importante, né? Então esse Kx aqui... Não é inclinação, desculpa... Elas têm sempre o mesmo Kx. Então a última, que está no mesmo meio de entrada da primeira... Esse aqui é vácuo de novo... Aqui foi vácuo, certo? Vai sair... Como o vetor de onda é K0... Aqui é K0... Vai ser Kx sobre K0 no mesmo ângulo... O Kx é o mesmo, certo? Então você tem conservação de vetor de onda na direção da interface... Então se você tem interface, tá certo? O vetor de onda... O componente dele na interface... Na direção da interface... É sempre observado... Então a conservação existe... A conservação no momento... Nessas condições... Para a luz, né? Para a luz da magnética... Todas as ondas que estiverem existindo aqui... Repetidas, transmitidas, etc... Todas têm o mesmo Kx... Então a conservação... O vetor de onda... O componente nessa direção... Certo? Isso é uma questão importante... A lembrar disso... Tá? Tem várias consequências... Certo? E entendendo isso bem... Vai poder... Lembrar disso aí... Certo? Então essas são relações... Importantes... Por quê? Porque, por exemplo... Eu quero saber aqui... Como expressar o meu campo... Aqui são os ângulos... Eu tenho aqui o campo de entrada... Certo? Aqui está ele... Vou fazer assim... E... Nosso campo de entrada... A gente chama de E... Então eu quero decompor ele... Na direção X... E Y... E Z elétrico... Então do jeito que ele está desenhado aí... Como é que ele é? Lembrando... Isso aqui é o θ... Eu tenho aqui... Direção Z... Direção X... Né? Esse ângulo é igual a esse... Né? Esse aqui é... Pi sobre 2... Menos θ... Né? Então observe... É Z... É amplitude do campo... Que é S ou mais de E mesmo... Cosseno desse ângulo... Ou seja... Seno de θ... É X... É menos E... É... 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 Se aqui deu seno... É porque é X... Né? Vai dar cosseno, né? Tá? Ora... Quem são seno de θ e cosseno de θ? A gente vai evitar usar ângulos... Tá certo? Nessa formulação... Porque às vezes os ângulos ficam complexos... E a gente perde o significado deles... A gente usando vetores de ângulos... Fica mais fácil de entender o significado de... De haver, né? A mudança de número real para número complexo... Então o seno de θ... A gente acabou de mostrar aqui... Certo? Tá aqui ó... É... 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 Que é o seno de θ vezes zero, né? É... É...